Neste fim de ano, quero agradecer a todas as pessoas que acreditaram no nosso trabalho e contribuíram para que o nosso mandato na LERJ fosse coroado de êxitos e realizações. Desejo a você um Natal repleto de paz, harmonia e felicidade, e que todos possam estar juntos de suas famílias em clima de confraternização. Especialmente nessa época, é importante lembrarmos também daqueles que mais necessitam, que nem sempre conseguem um prato de comida ou condições de dar algum conforto às suas famílias. Este é o momento de praticarmos a caridade e o amor ao próximo, levando algum alento para quem mais precisa. Se cada um fizer a sua parte, certamente teremos um Natal mais feliz para todos nós. Este não foi um ano fácil, mas conseguimos superar as adversidades e chegarmos até aqui com um horizonte promissor pela frente. É tempo de esperança que seu Natal seja repleto de felicidade, junto daqueles que você mais ama. Feliz Natal!